Hoje em cedo eu chorei, chorei com você na cabeça Confessa pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje em cedo eu tô com a graça que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu botei, fiz o possível Mas tentei, sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito, esse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, tem que um pouco mentir pra mim mesmo É caminho sem rumo ou a erro, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu botei, fiz o possível Mas tentei, sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mais o que fazer se só dá você na minha vida? Mais o que fazer se só dá você na minha vida? Já cansei de avisar O meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão A mão quando é demais É um canto iluminado Se eu sentir um adeus O coração sai machucado O amor não é bonito, é gostoso Mas é perigoso Nem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é o perigo Posso me machucar Vai com calma, coração Te cuidar com essa paixão O amor não é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuidar, coração O amor não é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuidar, coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado